Exatamente, o título bem-emérito ao Clóvis da Banca, hoje proprietário da Casa Imobiliária, que no passado possuiu várias bancas de revistas na nossa cidade. Quando a informação chegava através do jornal da revista, era ali que as pessoas iam procurar a informação. E por toda a trajetória de vida, sendo na educação, seja no empreendedorismo, o Clóvis merece esse título, então a Câmara reconhece a importância do Clóvis para a nossa cidade. Clóvis merece esse título, então a Câmara reconhece a importância do Clóvis.